Boa noite a você que nos acompanha no quarto dia da novena do Servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Que alegria contar com você neste momento de oração tão especial em que rezamos pelo processo de beatificação do Padre Léo. Nós estamos aqui em Betânia, no memorial dedicado a ele, onde fazemos memória a sua trajetória, ao seu ministério. E hoje nós somos a sua obra. E para começar este quarto dia de oração, eu já quero te convidar a colocar aos pés de Jesus e pedir já a intercessão do Padre Léo. Os pedidos que você traz no coração, as intenções desta novena. E juntos vamos traçar o sinal da cruz sobre a nossa face, sobre o nosso peito. Pedindo que sejamos guiados pelo Espírito Santo neste momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já convido você a pegar a sua novena, o seu livreto. E no quarto dia, rezamos com o tema, o Senhor está contigo. Que certeza bonita, como diria o Padre Léo, nós precisamos ver a presença de Deus na nossa vida. Ter a certeza que Ele está conosco. E quero já ir pedindo que juntos rezemos a oração do Espírito Santo. Para que Ele possa trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Possa perpassar a nossa história. Possa visitar todas aquelas pessoas por quem nós estamos rezando. Todas as situações que são impossíveis para mim, para você, para a comunidade de Betânia. Para o próprio processo de beatificação do Padre Léo. Hoje vamos confiar no Senhor. Porque Ele está conosco. Esta é a verdade que nós rezaremos hoje. Então juntos, vamos rezar esta oração. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. E dando sequência à nossa novena, vamos juntos. Rezarmos também a oração de intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Que nos diz o seguinte. Pai Santo, Pai Amado, Pai Querido. Nós te louvamos e te bendizemos porque nos criastes por amor. Em teu Filho Jesus salvastes o mundo e no poder redentor do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo Padre Léo, que chamastes à vida e ao sacerdócio para ser instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre e sempre nos envolves em tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos retornaram o caminho da conversão, da restauração e da cura interior. Pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade de Betânia. Assim, nós os pedimos pela intercessão do teu servo Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Amém. Convido você que tenha sua Bíblia, sua Palavra de Deus, você que lê a Bíblia pelo seu celular, Já vamos juntos ler a passagem que está em Josué, capítulo 1, versículos do 7 ao 9, que nos diz o seguinte Tenha ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste Livro da Lei. Medita de dia e de noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem sucedido. Isto é uma ordem, sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenha medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte e para onde fores. Palavra do Senhor, graças a Deus. E como reflexão, o servo de Deus, Padre Léo de Betânia, nos deixou a seguinte mensagem. Que maravilha! Releia muitas vezes esses três versículos da abertura do Livro de Josué. Tudo o que Josué conquistou e com ele o povo de Deus está condensado nesses três versículos. Reveja as palavras-chave, ânimo, coragem, cuidado, lei, felicidade, firmeza e certeza que o Senhor está sempre convosco. Ser firme e corajoso. Esta é uma lei fundamental para cada um de nós. Ser firme significa sarado. Firmeza é uma ordem de cura. Deus não quer um povo doente. Coragem é a força do coração. É a força que age no e pelo coração. A força que brota do coração. Sem essas duas atitudes, ninguém chegará a experimentar a graça da cura interior. Padre Léo gostava sempre de grifar as passagens, de ler aquele momento, de ver as promessas do Senhor, as ordens do Senhor. E nesse trecho não foi diferente nessa meditação. Ele diz para nós, olha, veja esses três versículos. Veja como essas palavras se repetem. Vejam como elas são importantes na sua vida. Pare para pensar um minutinho para refletir. Será que essas palavras têm feito parte da sua caminhada espiritual, emocional, familiar, no seu trabalho? Quais são as áreas da sua vida que precisam de ânimo, de coragem, de cuidado, de firmeza e da certeza que o Senhor está sempre contigo? Padre Léo fala muito sobre coragem, que é essa força do coração. E que nos leva a ter atitudes para seguir o nosso caminho, para chegar à cura interior. Então hoje nessa noite eu quero convidar você a refletir sobre essas palavras. Veja, eu sou corajoso ou melhor, eu permito que o Senhor me conceda coragem para seguir? Eu permaneço animado no sentido de estar alegre para prosseguir? Eu tenho firmeza nas coisas que eu faço? Esse texto nos demonstra um modo de agir na nossa vida, que é praticamente um estilo de vida. Ser firme, corajoso, não andar nem para a direita nem para a esquerda, mas sobretudo saber quais são os caminhos que o Senhor nos orienta a partir daquilo que é valor, daquilo que é valor cristão, daquilo que o Senhor nos apresenta através da palavra, da necessidade de intimidade com o Senhor. Então a mensagem que o Padre Léo quer nos deixar nessa reflexão é esta, que precisamos experimentar a graça da cura interior a partir dessas atitudes de coragem e ânimo. Vamos juntos pedir ao Espírito Santo nesse momento que Ele nos encoraje, encoraje a seguir, Senhor, pelos caminhos e pelas situações que nós precisamos enfrentar, mas sobretudo confirma no nosso coração a certeza de que o Senhor está comigo, está com você aí em casa, está com aquelas pessoas pelas quais você reza. Sim, Senhor Jesus, nós queremos ter essa confiança, essa confiança que o próprio servo de Deus, Padre Léo de Betânia, também tinha. Senhor, nós pedimos que tudo que é aflição, medo, angústia, ansiedade do nosso coração se dissipe para que nós tenhamos a coragem de ser firme e feliz nos Teus propósitos, Senhor. Ensina-nos a confiar em Ti e saber que Tu estás conosco todos os momentos, assim como fizestes também na vida do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Nós queremos, Senhor, ser curados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu preciosíssimo sangue. Senhor Jesus, ensina-nos a Te encontrar nos pequenos sinais, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, Senhor. Ensina-nos, Senhor, essa trilha de cura interior que tanto o Padre Léo nos falava, Senhor. Ensina-nos a ser fiéis a Ti e a Tua Palavra. Ensina-nos a ter coragem de assumir o nosso chamado de filhos diante do Senhor. Muito obrigada, Senhor. E a partir dessa oração, eu quero convidar você a orarmos pela Palavra e com a Palavra, conforme o próprio Padre Léo rezava. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque nos deste o Vosso Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, e por meio Dele nos adotastes como filhos amados. Te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do Vosso amor, que sejamos curados de todo tipo de rejeição e falta de amor. Acolhe nossa fraqueza e faz de nós homens e mulheres capazes de amar os nossos irmãos, de modo especial, os mais necessitados. Cure toda a raiz de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a Vossa paz. Acalme o nosso coração cansado e sofrido e dá-nos um coração semelhante ao Vosso. Amém. Vamos juntos agora rezarmos a oração pela beatificação do servo de Deus Padre Léo de Betânia. Pai Santo, nós Te louvamos e Te bendizemos, e lembrados do Vosso servo Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do Vosso Filho e acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como Ele tanto ensinou em Suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme Vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Apresente nesse momento o Seu pedido de oração, as pessoas, as situações, as causas pelas quais você reza. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Que alegria! Chegamos ao fim do quarto dia de novena do Servo de Deus, Padre Léo de Betânia. E nesta novena, eu quero convidar você para que, além desta novena, que é um momento especial do processo de beatificação, em que nós rezamos pelo processo, também quero convidar você a participar todos os dias quatro de cada mês, aqui em Betânia, da Missa em Memória ao Servo de Deus, Padre Léo. E, além disso, que você compartilhe conosco a sua graça alcançada. Venha nos visitar, entregue-nos em mão, se você é aqui de Santa Catarina, de região, se você tem laudos, se você tem exames, se você tem curas, por favor, tudo é importante para este momento do processo de beatificação. Tudo isso serve para anexarmos no processo. Então, a sua história, o seu pedido, a sua experiência com o Padre Léo é muito importante para nós. Convido também a acompanhar o nosso canal do YouTube, enviar essa novena para pessoas que precisam também rezar, e que você também seja canal da providência para a comunidade Betânia, seja através das doações, seja através também da nossa loja betânia.com.br. Eu deixo esse convite para você. E para encerrarmos, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, lembrando que a Santíssima Trindade também sempre está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.